A gente sabe muito bem que o resgate por si só acaba sendo apenas uma parte do problema. A principal política pública, para a gente diminuir a questão de abandono, a questão de maus tratos, em geral, acaba sendo a esterilização, a castração. Acho que a ideia dessa audiência pública é a gente conseguir tirar do papel uma coisa que é um sonho no Brasil. Acho que foi com muita esperança que a gente viu a posse do presidente com a cachorrinha resistência na rampa do Planalto. E eu acho que agora a gente precisa traduzir isso em política pública. Meu nome é Camila, eu sou subsecretária de Proteção e Bem-Estar Animal do Estado do Rio. Aqui exemplificando como a castração é importante, uma média de quantos animais um casal pode vir a ter se não forem castrados. A gente fez em dois modelos, clínicas privadas e castramóveis, que executam esse serviço de castração de cães e gatos de forma gratuita. A gente já fez até agosto mais de 300 mil castrações em um ano e nove meses de programa. A gente precisa que cada órgão cumpra o seu papel. Senhores prefeitos, controle populacional é saúde. Senhores vereadores, apresentarem aí os seus planos do controle, porque realmente é uma questão de segurança e de saúde pública. É a gente conseguir sair do plano das ideias e para realmente ir para a execução, para efetivamente a gente conseguir avançar. Obrigado pela participação de todos aí e vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.